e salve galera hoje estamos aqui dando um grau aqui no carrinho né leo opa porque hoje vai ter uma apresentação do zé da roça lá em campestre cara bem longe viu mas vai ser show de bola lá no circo tripa que na verdade é um pano de roda é faz tempo que eu não trabalho no pano de roda mas não deixa de ser circo vai ser muito show de bola vai ser muito da hora e eu acho que vou fazer alguns vídeos lá também aproveitar e fazer alguns vídeos lá em campestre eu e o leo leo aí que é do circo líbanos está passando aqui uns dias aqui com a gente aqui mas eu não quero embora não vai passar uma temporada aqui não vai não leo vamos lá Ricardo morre do coração é isso aí gente então tamo indo para campestre fica ali por onde quem vai para santo inês fica por um de qual cidade mesmo leo é não fica por um de qual cidade mesmo para onde miranda miranda do norte aquelas bandas lá então nós estamos dando grauzinho aqui não vai adiantar de nada assim para dizer porque a estrada tá ruim tá esburacada e tem uma certa parte tirar os pinches mas mas pelo menos vai amenizar é a poeira e aí esse aí gente então é isso aí hoje tem show do zé da roça no circo tripa às oito da noite nós estamos na correria na luta vamos sair depois do almoço aqui e eu vou gravar aí a nossa viagem vocês vão acompanhar nossa viagem com a gente aí fechou de bola vai ser top papai hoje circo tripa show show com zé da roça e sua turma não quer dizer hoje é só o zé da roça turma não vai então vai só eu mas vai ser bacana vai ser da hora levar alegria tirar o sorriso do rosto das galera da galera lá de de campestre tamo junto galera acompanha nossa viagem aí próximo vídeo vai ter a nossa viagem e vai ter a nossa chegada também lá no circo no circo tripa show tamo junto e misturado e aí e aí